Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Érico do canal Érico Place Estamos aqui com mais um vídeo sobre música e produção musical Me questionaram já faz algum tempo sobre como fazer a mudança de tom de uma música Então eu andei analisando a melhor forma de explicar isso E infelizmente no orquestral eu achei que não ficou tão didático Regravei várias vezes o vídeo e vou fazer aqui agora Bom, primeira coisa, o que é a mudança de tom? A mudança de tom é você transportar uma nota para outra nota E mantendo a mesma escala de sonoridade de um para o outro Então vamos lá Eu tenho as notas que a gente chama de notas maiores Onde eu tenho um problema com relação a isso Por quê? Aqui a gente está falando de sete notas Mas no total, que a gente entende notas São doze notas Porque nós temos entre o Dó e o Ré O Dó sustenido e o Ré Vou pôr aqui marcado com um quadradinho Entre o Ré e o Mi Eu tenho o Ré sustenido ou o Mi bemol Entre o Mi e o Fá Eu não tenho isso Eu já vou explicar por que não tem isso Mas vamos lá Entre o Fá e o Sol nós temos também Entre o Lá e o Si nós temos O Sol e o Lá E o Lá e o Si também temos Só que entre o Si e o Dó Nós não temos Certo? Então o que acontece? Nós nominamos as notas em sete notas musicais Só que nós temos realmente Sete Doze tons Então Isso que faz a gente Se atrapalhar na hora de Fazer a mudança De um tom para o outro Eu vou dar um exemplo Peguei um tecladinho que eu tenho aqui De brinquedo Que eu vou mostrar exatamente Como isso funciona Tá? Então por exemplo Se eu estou com uma nota em Dó Para ele chegar Para eu mudar ele para Ré Eu tenho que subir Um Tom Certo? E aqui vamos ver que é meio tom Então se eu tiver em Mi Para Fá Se a nota que eu tiver for Mi Eu tenho que subir meio tom Por exemplo Vou mudar a minha nota Mi Para a nota Fá Então quer dizer Se é Mi É meio tom Então Eu mudei Ele vai jogar Meio tom para cima Então é aí que entra A complicação Para isso A gente vai usar Uma música Muito conhecida De todos Que é o Do, Ré, Mi, Fá Então vamos lá Eu coloquei aqui Escrito Para facilitar Na explicação Dó, Ré, Mi, Fá Fá, Fá Certo? Estou tocando Dó, Ré, Mi, Fá Fá, Fá Beleza? Visualmente Vocês já estão vendo O Dó, Ré, Mi, Fá Fá, Fá Agora se eu for tocar O Dó, Ré, Mi, Fá Em escala de Ré Ré, Mi Ré, Mi Fá sustenido Sol, Sol, Sol Por que? Dó, Ré Do, Dó Para o Ré São Um tom Dó, Ré Um tom Dó, Ré Que seria a segunda nota Para o Mi Seria um tom Dó, Mi Para o Fá Seria meio tom Então subi lá em cima E Dó, Fá E Dó Dó, Ré, Mi Fá, Fá Fá E daí Dó R Seria meio tom Dó, Mi Para o Fá Seria meio tom Mesma coisa Mi Fá Sustenido Sol Sustenido Lá 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 Você vê que Depois do Mi Eu tenho que descer Das escalas pretas Por que? Eu tenho que descer Das escalas pretas Porque eu estou subindo Meio tom Não é um tom inteiro E o mesmo vale para o Si É meio tom Não um tom inteiro Agora se eu continuar Agora do Fá Sol Lá Si 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 Fá Sol Lá Si 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 Por ser meio tom Aqui Ele sobe No sustenido Aqui Então se eu estou jogando a escala para frente Sol Sol Lá Si 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 Sol Lá Si Sol Lá Si Do Do Sustenido Lá Si Si Do Si Do Si Você vê que eu estou tocando a mesma música Você continua entendendo a mesma coisa Si Do Ré Sol Lá 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 E é assim que você faz a transposição De uma música De ou para outro tom Então quer dizer Estou tocando Do Ré Mi Fá Só que em outro tom Então você consegue fazer essa transposição Essa transposição vale tanto para um lado Quanto para o outro Então por exemplo Se eu quiser jogar aqui Então para tantos os lados Que você for descer tom Subtom Você tem que fazer Também dá para você pensar em tons sustenidos Dó Sustenido Ré Sustenido Fá Sustenido Então você pode mudar De um a meio tom Então o total de notas Que nós temos para tocar São as doze notas Subdivididas Para você fazer a mudança Entendido isso? Então Se gostou Dá aquele like Se inscreve no canal É Eu sei que Tem muita coisa de música Que eu Demorei para postar esse vídeo Mas de boa Abraço para todos Até a próxima Até a próxima Tchau